Se a vitória não consegue se enxergar Espera no Senhor e confia Espera, Ele vem Confia, Ele vem E faz um milagre Se é tão impossível Parece que não dá Espera no Senhor e confia Espera, Ele vem Confia, Ele vem E faz um milagre Oh, Deus Eu vim aqui Só pra Te dizer Que minha esperança está em Ti Eu não tenho nada além Nada além de Ti Mas nada além da promessa Da Sua promessa Eu não tenho nada Nada Eu não tenho nada Gabriela Rocha A passarela é toda sua Se sentindo sozinho Coração cansado de clamar Espera no Senhor e confia Espera, Ele vem Ele vem Confia, Ele vem Faz um milagre Teu choro não é em vão Seu Deus contigo está Espera no Senhor e confia Ele vem Ele vem Confia, Ele vem Confia, Ele vem E faz um milagre Faz um milagre E aí Eu e o meu Oh, Deus Eu vim aqui Só pra Te dizer Que minha esperança está Está em Ti Que eu não tenho nada além Nada além de Ti Mas nada além da promessa Da Sua promessa Eu não tenho nada Nada além Nada além Nada além dos Teus sonhos Nada além das Suas promessas Deus Nada além dos Teus propósitos Deus Maior 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 É aquele que prometeu Deus Eu vim aqui Eu vim aqui Só pra Te dizer Que minha esperança Deus está somente Somente em Ti Eu não tenho nada além Nada além de Ti Nada além da promessa Da Sua promessa Eu não tenho nada Eu não tenho nada Eu não tenho nada Nada além de Ti Eu não tenho nada 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 Obrigado.